O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré